Música Vamos ao arquivo da bola? O confronto entre Palmeiras e Paraná no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo disputado no Pacaembu, vitória do Verdão Paulista. Conferindo. Olha aí, Lúcio Flávio cobrando falta logo no início do jogo. E aí o Charles tenta cortar e manda contra. 1x0 o Paraná no Pacaembu lá em São Paulo. Largava muito bem o Tricolor, mas depois armou uma retranca, chamou o Palmeiras para o campo de defesa. E aí deu nisso aí. 14 do segundo tempo. O Juninho aproveitando o rebote do goleiro Luiz Carlos, empatando o jogo. E o segundo gol foi marcado pelo Wesley. 26 minutos do segundo tempo, 2x1 Palmeiras, placar final lá no Pacaembu. E aí E aí E aí E aí Tchau.